Amarelo, vermelho, verde, o tradicional branco. Sobre os modelos, são muitas as opções. Para não ficar fora de moda, nós acompanhamos um dia de trabalho desse consultor de Uberlândia para tirar dele algumas dicas valiosíssimas. Cadu Ribeiro promete contar para a gente o pulo do gato para arrasar na festa de virada de ano. O que importa de verdade é o nosso sentimento. A gente vai estar bem nessas peças? A gente vai passar o que a gente quer para o ano que vem? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar antes de escolher o look. Seja um look do nosso próprio arroba que a gente já usou ou seja um look que a gente vai comprar. Essa loja da cidade se preparou para receber a clientela. Os modelos vão desde os clássicos até os mais modernos. A gente cada vez mais vê as cores, as pessoas procurando muitas cores. Saindo do óbvio que é o branco, o nude. Então a gente preparou com muito colorida. Brilho, peças diferentes. A loja investiu bem nos looks com cores tradicionais. E aquela velha história, né? Não precisa seguir uma regra. Aqui nós temos dois exemplos de peças que podem ser usadas nessa virada de ano. Dá uma comentada para a gente, Cadu. Que história é essa? Dá para inovar, colocar acessórios, coisa nova? É, eu acho que quando a gente vem falando de ano novo, a gente sempre espera muita coisa. O que ele vai trazer, né? O que vai simbolizar para a gente. E isso a gente sempre conta nas peças, na roupa, né? E aqui no caso das duas, a gente tem peças bastante coringas e assertivas, né? A gente tem ali com a Ana, uma blusinha branca, uma cropped, uma calça incrível lilás. Que lilás traz uma coisa de purificação, de você querer um ano mais zen, né? O brilho, né? Não, e o brilho, né? Bem, além de você querer ficar mais zen, você quer ficar milionária, né? Porque traz muito brilho. E aí tem essa mistura um pouco do branco também, né? Porque as duas combinam muito. Por quê? Você quer um pouco de paz para o ano que vem, mas você quer também um pouco de tranquilidade, né? Tanto só na vida pessoal, como na vida financeira também. Por isso que a gente colocou um brilho para poder trazer dinheiro. Já do outro lado aqui, a gente tem um vermelho, né? Que ele é quase um tie-dye, né? Ele tem um fundo vermelho, que você quer paixão. Tie-dye, o que é isso aí? Tie-dye é quando a gente pega um tecido e dá uma manchada nele, né? A gente coloca outras cores nele, né? E aqui o fundo é um fundo de vermelho. Então você quer paixão, você quer intensidade para esse próximo ano, né? Mas intensidade não precisa ser só no amor, não. Pode ser no trabalho, né? Pode ser na vida pessoal. E aí a gente tem o laranja também, né? Que em contrapartida também traz uma coisa de velocidade, que você quer ir atrás, né? Daquilo que você almeja para o próximo ano. Então esta peça é uma peça incrível que você pode usar numa praia, que você pode usar junto com a família, né? Mas é para trazer um pouco disso, né? E mostrar também que o ano novo não precisa ser só de vestido. Ele pode ser também de calça também. E por isso que as calças vêm com esse brilho, com essa intensidade. Para você trazer um glamour também. Agora, dá para ter uma virada de ano sem gastar muito? Tem mercado para todo mundo. Tem loja para todo tipo de bolso, que eu acho que isso que é mais bacana, né? Então eu acho que assim, existem peças maravilhosas que cabem no bolso de qualquer pessoa. Cadu, eu posso usar uma peça minha do ano passado? Claro que pode. Se essa peça te trouxe uma coisa boa para o ano, pode sim. Mas aí você dá uma jogada nos acessórios, né? Num colar bacana, num brinco bacana, né? Ah, Cadu, mas é uma peça também que não me traz grandes, boas memórias. Mas eu queria usar para ver se eu dava uma renovada. Também pode. Às vezes você pega essa peça e dá uma estilizada nela. Pega um vestido e transforma num cropped, numa saia, né? Ou pega essa peça e agrega brilho nela, como a gente está mostrando aqui na nossa entrevista, né? Brilho o tempo todo. Eu acho que vai do bolso e da criatividade, da inspiração e do bom gosto de cada um. A comerciante negociou bastante com fornecedores para garantir preço e qualidade para os clientes. A gente tem que fazer uma pesquisa, tem que avaliar bem, porque é algo muito importante, né? Acho que tem público para todo mundo, mas é algo que aqui na loja a gente avalia muito, a gente leva muito em consideração, que é o nil preço, a qualidade, que faz toda a diferença no final. A expectativa de aumento de vendas é de 70% nesse fim de ano. A lojista está confiante. É muito importante você escolher uma roupa que você se sinta bem, que você está se sentindo confiante, né? Tem a roupa, tem o cabelo, tem os acessórios. E isso é uma coisa que você tem o ambiente, tem a festa, tem com quem você vai estar, né? Se você vai estar sozinho, se não. Tem o lugar que você vai estar. Então tem tantos elementos que assim, a roupa é a cereja do bolo. Ela é o ponto principal para que você feche tudo isso e inicie o próximo ano só com coisas boas, só agregando coisas boas.